E fudeu o que tu invadiu E quem não for dos ossos de frente corrigiu Vivendo do ócio no meio de destroços Sigo pisando o fofo em território hostil E fudeu o que tu invadiu E quem não for dos ossos de frente corrigiu Vivendo do ócio no meio de destroços Sigo pisando o fofo em território hostil Saburais somos raiz, vultos na escuridão A NX colou na bota que é pra chutar os pisão Ruas perigosas parecendo um surdão O gueto cheio de ouro, tô me sentindo um sultão Língua de trapo, suas palavras não me insultaram Sei com quem eu ando, sei os que saltaram Fuga dos circos, animais das jaulas se soltaram É a Fênix ressurgindo das cinzas que sobraram Nas águas em que navegamos enxerga o farol O mundo é margo, eu tô querendo o gosto do mel Tempo fechado, a escrita são raiz de sol Pra dissipar todas as nuvens que tampam o céu Corre no chão o sangue do último dragão negro Deserta o árvore com tronco manchado em vermelho Se fosse bom não se dava, se pedia aconselho Não percebeu, tá tirando no próprio espelho Bingo nem sempre é star Eu não ouço seu single e nem sua postura singular Olha esses moleque pagando de popstar E se falar do gueto cês mente que vem de lá Eu vou rir pra não chorar E te pego na curva com visões mórbidas Vejo na verdade quem me julga não arruma Tô na pista pela lida na rua Pra trocá-la do sujo, chico, nonato e chocou Formação de quadrilha e um som periculoso Sem rastros na dark web Spoiler que não dá suja É anti-game, eu vi mistura de Thanos e Dark Sight Um agente do caos esmagando os porfa de internet Tem quem tá pra zer a game, nós tá mais pra dar reset Investindo em vidas, contratos e ações Tem quem junta seguidor na net, eu junto bitcoins Não, vem de sonhos não Vem de ilusões, vem do protar de todo lado Quem vem das nossas visões Pelo olho mágico eu vejo os olhos de Thamberos Olho gordo com seus mal-olhado Que olhe e não enxerga aqui Olha com inveja aqui Olhe e despreza uns, fingem não ver outros Olhe cada ueto, ok? Dinheiro eu tenho menos que seis Ainda, mas rima, tenho bem mais que vocês Tu vira, só pé na rua, cês pede a forca Pé de moleque no palco, cês pede aplauso na rua Cês pede beck, última rima do mestre Último penal da série, se eu tô no jogo é clássico Responsa que o rival transfere Trancado no teu quarto, cês não vai arrumar nada Porque pra ser campeão tem que ganhar fora de casa E fudeu o que tu invadiu E quem não for dos ossos de frente corrigiu Vivendo do ócio no meio de destroços Sigo pisando fofo em território hostil E fudeu o que tu invadiu E quem não for dos ossos de frente corrigiu Vivendo do ócio no meio de destroços Sigo pisando fofo em território hostil